E eu achando que hoje teríamos apenas a treta do Paulo Figueiredo com o Marçal, não, agora essa treta acaba de escalonar e temos Pablo Marçal agora contra o próprio Jair Bolsonaro, dividindo aqui as opiniões no X, né, acreditem ou não, tem gente que ficou do lado do Pablo Marçal contra o próprio Bolsonaro, né, então o que que aconteceu, tá, hoje você vai ter no canal as três partes sobre a treta do Paulo Figueiredo com o Pablo Marçal, é longa, tá, e a parte 3 sai às 18 horas de hoje, mas vamos lá, tá, o Bolsonaro fez uma postagem em seu Instagram e o Pablo Marçal fez um comentário, vejam vocês aqui, tá, o Pablo Marçal escreveu o seguinte, Pra cima, capitão, como você disse, eles vão sentir saudades de nós, beleza, né, aí o próprio Jair Messias Bolsonaro foi e respondeu, nós, com interrogação, um abraço, mandou ele, tipo assim, nós, quem somos nós, quem é você, na fila do pão, né, Então vocês devem lembrar dessa frase do Bolsonaro, logo ali, quando ele faz aquela coletiva de imprensa, quando ele perde a eleição, eles vão sentir saudades de nós, agora, parece que Pablo Marçal não tá incluído nesse nós aí, tá, e aí rolou um textão do Pablo Marçal, Que já tá ali, né, sentindo atacado pela direita, que não quer falar sobre Alexandre de Moraes, e olha, eu acho que seria justo ele vir publicamente e falar, olha, Alexandre de Moraes é uma questão do Congresso, cobrem seus deputados e seus senadores, Eu tô me candidatando à Prefeitura de São Paulo, que não tem a ver com o STF diretamente, ele poderia ter dito só isso, mas aí ele veio e falou assim, com uma hora marcada, com o Paulo Figueiredo, e falou, não, Eu não vou entrevistar se você me perguntar sobre o Alexandre de Moraes, eu vou te dar uma entrevista, a hipocrisia virou meme, né, Quem tem medo é ele, ele que é, ele é Pitbull com bolos, mas com a direita é Chihuahua, então ele mesmo responde o Bolsonaro, só pra você entender o contexto aqui de tudo que tá acontecendo, tá, Isso mesmo, diz Pablo Marçal, coloquei 100 mil reais na sua campanha pra presidente, bom, esses 100 mil reais que ele colocou, com certeza ele teve de volta, Em pessoas que conheceram ele através do Bolsonaro, falaram, pô, o cara é o coach, tá trabalhando com o Bolsonaro, nossa, um coach que trabalha com o Bolsonaro, Acho que esse cara vale a pena pagar, né, então assim, esses 100 mil reais não foram simplesmente de graça, né, teve ali um retorno, Sem nenhuma dúvida, a marca do próprio Pablo Marçal, mas enfim, te ajudei nas estratégias digitais, e isso eu posso afirmar aqui pra vocês, Porque eu me recordo disso, inclusive a gente chegou a criar um grupo de WhatsApp, que a gente ia receber informações, de como ajudar o Bolsonaro, ia passar por esses grupos de WhatsApp, alguma coisa assim, sei que foi um fracasso total, Tá, isso nunca teve continuidade, mas os grupos estão lá até hoje, ele continua, fiz você gravar mais de 800 vídeos no Planalto, Aí eu paro e penso, what? What? Como é que ele fez o Bolsonaro gravar mais de 800 vídeos? Isso aqui ficou completamente subjetivo, porque 800 vídeos é muita coisa, se o Bolsonaro tava gravando 2,5 por dia, Vai o que? 3 por dia no máximo? Ia levar o que? Um ano inteiro gravando vídeo todos os dias? Imagina, 800 vídeos, foi o Pablo Marçal que foi o diretor desses 800 vídeos? Fiz você gravar, como assim, né? Entrei pra lista de investigados da Polícia Federal por te ajudar, Se não existe o nós, seja mais claro, entendo sua palavra ao Valdemar Costa Neto, Mas a honra e a gratidão são frutos de um homem sensato, Todos os nossos desentendimentos foram resolvidos, almoçamos esses dias, Você me deu a medalha e continuo te respeitando, Só não nos curvaremos a comunistas na eleição de São Paulo, E se o capitão quiser me tirar do nós, Me ajude devolvendo os 100 mil reais depositando na minha campanha aqui de prefeito a São Paulo, Pois não estou usando dinheiro público, E não vou colocar o meu próprio dinheiro, Pra não ser investigado mais uma vez, Se porventura o senhor não quiser ajudar na campanha, Considere o nós como correto. Abraços e ainda mandou um coraçãozinho, né? E aí a internet, meus amigos, vá à loucura, né? Algumas pessoas aqui falando, Não, o Pablo Marçal enterrou a campanha dele, né? Vamos ler alguns comentários, mas também teve gente Apoiando o Pablo Marçal Bielcon, É um menininho aqui que faz umas legendas muito boas, O perfil dele é maravilhoso, No X, tá? E aparentemente ele está do lado do Marçal, Então vamos ver a opinião dele, tá? É claro que eu vou ler a opinião de outras pessoas também, Mas ele diz, Bolsonaro respondeu o cara como se ele não fosse ninguém, Que ingratidão, que vergonha dizer sobre o Bolsonaro, O cara teve a candidatura impugnada pelo Xandão Por apoiar justamente o Bolsonaro, E colocar próprio dinheiro na campanha dele e do presidente, Apoiou no momento mais crucial de todos, Em que o Janones prometia a pala de prata, E fazia fake news contra o presidente, E hoje, por causa de uma fotinho com o Xandão, Onde estavam todos os candidatos à presidência em 2022, Estão fazendo de tudo para assassinar a reputação dele, 24 horas sendo atacado por todos os lados, Só agora ele vem conseguindo subir nas pesquisas, Querem que ele caia na armadilha de atacar o Xandão Para sanar o ego dos que só querem ver ele preso e inelegível Para o candidato deles no final perder para o Boulos, Isso sim é covardia, né? E acredito que não só o Bielcon, Mas muitas pessoas têm declarado apoio ao Pablo Marçal, E a gente não vê essa reciprocidade, tá? Pelo menos não publicamente, E essa é a opinião do Bielcon, tá? E teve outras pessoas aqui falando também Que ele teria enterrado, né? A votação, outro perfil aqui diz o seguinte, O Vinícius Carrion, né? Pablo Marçal enterrou suas possibilidades de vitória Para a Prefeitura de São Paulo, Mostrando aqui, né? Por favor, ele... Com a treta com o Bolsonaro, né? O Ibaguer comentou, Tudo isso que eles estão fazendo é para a Nunes se eleger, E vai conseguir porque o Bolsonaro e a direita Faz parte do sistema, Olha o que aconteceu com o Salles, Por ou fora, Tiro no pé e de 12, né? A internet agora se dividiu, né? Se ele tivesse alguma possibilidade de ganhar, Depois dessa ele jogou essa possibilidade na lata do lixo, Acabou o Marçal. O Lula ganhou em São Paulo capital, Vocês precisam parar com essa ideia De que vai ganhar quem o Bolsonaro apoiar. Se o presidente Bolsonaro não apoiou, Ele foi certo, Porque o Marçal atira para todos os lados, Atacou recentemente até Carlos Bolsonaro, E foi contra Bolsonaro também esse cara do sistema. Ele está indo com muita sede ao pote. Então assim, Quem é do sistema? Quem é contra o sistema? Essa treta toda. Eu sei que essa eleição aqui em São Paulo Ainda vai dar muito pano para a manga. Vamos ter muito o que falar sobre, tá certo? Olha, A minha opinião é o seguinte, Certo? Seja o Nunes, Seja o Boulos, A gente não pode perder... Desculpa, Seja o Nunes ou seja o Marçal, A gente não pode perder para o Boulos. O que as pesquisas estão mostrando É que O Marçal tem tirado votos do Boulos. E muitos ainda votam no Mar... Não votam no Marçal, Desculpa, Estão ali se afastando do Marçal, Esses eleitores do Boulos, Porque dizem que ele é bolsonarista. Os próprios bolsonaristas, Alguns têm apoiado o Pablo Marçal, Eu vejo isso. Mas, Em geral, Depois de ele dizer que não vai participar Da entrevista do Paulo Figueiredo, Fica cada vez mais difícil a gente ver esse apoio. Já ele tem sugado, Freado o próprio Boulos. Então, Talvez isso seja, Não sei, Pode ser loucura a mim, Uma estratégia entre os dois Para minar o Boulos, Não sei, Para ter mais votos na esquerda, Falar, Ah, esse cara, Ah, eu gosto do Marçal, Mas ele é bolsonarista. Não, O Marçal não é bolsonarista, Não, Olha a treta deles aqui. O Bolsonaro não gosta dele, Não sei o quê. Eu sei que tem funcionado. E isso acontece exatamente Quando a gente vê As pesquisas mostrando Que o Pablo Marçal subiu Nas pesquisas, O Boulos caiu Perdendo votos Para o Marçal. Então, Cara, No fim dos dias, Eu estou satisfeito Com essa briga. Eu sei que o Marçal Não tem chance agora Nesse momento Para ser Segundo turno. Se ele tinha, Minha opinião é que ele acaba De enterrar essa chance, Pelo menos apoio dos bolsonaristas Não vai ter. Se ele vai polarizar Para o outro lado, Se vai atrair mais gente Do centrão. Disse eu não sei, Está aparecendo cada vez mais Que o Marçal Desconhece o terreno Onde ele pisa Que ele não entende Tanto de política Sim, Ele entende muito bem Talvez do trabalho dele De economia Mas eu acho que ele está Pisando em lugares Que ele não deveria pisar Desrespeitando pessoas Que ele não deveria desrespeitar E fugindo de entrevistas Que ele não deveria fugir. Então, Marçal está vendo Belíssimo, Tá? Aí de repente Hoje, Nossa, Do que? Ele está contra o Paulo Figueiredo Chequem os vídeos Que vão sair hoje Ele está contra o Bolsonaro O que mais? Contra o Carlos Bolsonaro Que loucura, gente O que que é isso? O que que está acontecendo? Tá? Então, Eu não tenho nenhuma dúvida Que essa eleição Vai cada vez aquecer mais Teremos mais tretas aí Tá? Então, O Pablo Marçal Não está com o Bolsonaro Bolsonaro seja mais específico Certo? O que que aconteceu aí? Queremos entender O que a gente entende É que o Pablo Marçal No passado Diz que o Lula E ele era uma mesma coisa Será mesmo? E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau